Cadê esse pessoal do programa? Cadê você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade? Bom dia, minha gente! 10 horas e 56 minutos, estou inteira, viu? Está sendo muito difícil a semana, semana muito complexa, semana muito complicada, ainda mais uma semana para mim, que opino, tenho um comportamento que nem todo mundo concorda, mas é como eu estava conversando com o Luan Mumé e com a Priscila Gama lá no camarim. Eu não vou junto com a massa, eu tenho a minha própria opinião e vou manter a minha opinião até o final, tá? Isso tudo eu estou falando por causa da repercussão que a gente tem enfrentado aqui no WhatsApp e no Facebook, por causa do meu posicionamento com relação à rebelião, que aconteceu no Compagio, no IPAT e na UPP. Então, meu posicionamento é esse. Se eu mudasse de posicionamento, como muita gente muda de roupa, aí eu não ia ter minha personalidade, minha personalidade é minha mesmo. E a não ser que as coisas mudem, a natureza das pessoas mudem, a forma como a humanidade se comporta muda, meu posicionamento é esse e eu vou segurar a onda das críticas. Eu quero agradecer a todo mundo que participa do programa da comunidade, principalmente você que opina, tem que opinar, tem que se manifestar, mas acho que não precisa ofender, né? Eu acho que quando a pessoa ofende é porque não tem argumento. Quem tem argumento, se posiciona, emite sua opinião e aceita a opinião do outro. Quem não tem argumento, ofende, diz palavrão e fala um monte de besteira. Esse pessoal que está fazendo isso, tá? Esse pessoal que está fazendo isso, pode continuar fazendo e não vai me incomodar. Quem já dizia o imperador em Mulan. Por mais que o vento sofre, que o que o vento sopre, a montanha nunca se curva ao vento, tá? Por mais, não importa o quanto o vento sopre, a montanha não vai se curvar ao vento. É mais ou menos uma coisa assim, vai ter que assistir Mulan pra poder saber. Não sou montanha não, tá? Mas eu sou um parâmetro pra você ter mais ou menos uma ideia do que que é. Então, meu comportamento é esse, sou uma pessoa que estou tentando buscar aqui minha paz interior, tentando ser um ser humano melhor e não vou incitar a violência jamais. Não quer dizer que eu não fique indignada, às vezes a gente se indigna, a gente fica brava assim. Porque nós não temos sangue de barata, mas dar pepeia e dar pancada e brigar já é outra conversa. Já são outros 500. 10 horas e 59 minutos. Você que está tendo outro lado acompanhando o programa da comunidade. Entrou 2017 querendo mudar o visual? Já está com aquele planejamento de emagrecer, né? Que todo mundo começa janeiro na academia, fazendo dieta. Ontem enfiei o pé na jaca, tomei um chocolate quente. Ivan, tentei fazer aquele chocolate quente da Nelma e da Patrícia com aquela gemada. Errei tudo. Será que é por isso, meu Deus do céu, que eu fiz tudo errado? É por isso que eu não estou bem hoje? Estou mais gorda hoje, né? Reverso 92. O seu jeito reverso de ser. Essa é a premiação de hoje para você que participa do programa da comunidade. Para você que é telespectador do programa da comunidade. 3307-3950, tá? Número para contato para você participar da Reverso 92 é 3307-3950. Os números aqui que você está acompanhando aí são os números de denúncia. Tenta colocar para mim aqui, diretor, por favor, o número da Reverso 92. Enquanto vocês tentam colocar, vou chamar o VT da Reverso. Solta aí. Reverso 92. Tendência. Estilo. Atitude. Moda masculina. E feminina. As melhores marcas você encontra aqui. Reverso 92. O iShop São José e Shopping Grande Circular. Reverso 92. O seu jeito reverso de ser. 11 horas para você que tem do outro lado e para você poder ter o seu jeito reverso de ser. É muito fácil. 3307-3950 é o telefone que você vai ligar e vai dizer. Eu quero participar da Reverso agora premiado de hoje. Quando eu ligar para você, você não vai dizer alô, você não vai dizer oi, você não vai dizer nada disso. Você vai dizer simplesmente Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. O que? Repita. Presta atenção. Reverso 92. O seu jeito reverso de ser. Dado o recado, 11 horas e um minutinho. Você que tem do outro lado pode participar conosco pelo nosso WhatsApp 99153-7959. A gente fica 24 horas por dia, 7 dias na semana conectado com você. E os nossos telefones 3307-3951 e 3307-3952 estão conectados com você que tem do outro lado também. É o nosso telefone para você manter esse contato conosco direto, fazer sua denúncia, fazer sua reclamação, participar do programa da comunidade. Mas hoje nós preparamos muito para você que tem do outro lado. Vamos trazer um balanço do que nós preparamos, organizamos para você que está acompanhando o programa da comunidade. Hoje você acompanha nos destaques do programa da comunidade o trabalho que continua de identificação dos corpos. Infelizmente, apesar de toda a dedicação, de todo esse trabalho que está acontecendo no IML, a luta pela identificação dos corpos continua, dos peritos, o trabalho dos peritos continua. Então, você que está acompanhando o programa da comunidade, nós vamos trazer esse destaque também. Nós também vamos trazer aí como é que o Ministério Público está se comportando e a Ordem dos Advogados do Brasil para poder lidar com toda essa situação. Além disso, a gente vai trazer o balanço de ontem, uma noite violenta na capital. Pelo menos oito homicídios foram registrados, mesmo com o policiamento reforçado nas ruas, já em decorrência da fuga dos presos. Muitos já foram recapturados, mas ainda tem muitos presos na rua. Como eu estava falando para você, a gente também vai acompanhar as famílias dos presos que aguardam a identificação dos corpos do IML. Já é o quarto dia de identificação do trabalho dos peritos do Instituto Médico Legal e esse trabalho continua incessantemente. Vamos trazer destaques também para você que tem do outro lado do Parque São Pedro, na Zona Oeste. Eles reclamam de entulhos em um hip-hop. E o medo é que o Igarapé transborde devido às chuvas. Estava chovendo ainda há pouco. Diz, começou o programa da comunidade com uma chuva que já estava castigando aqui a zona central da cidade, aqui no bairro Nossa Senhora das Graças. Distorce para que não castigue as zonas Leste e Norte, que já foram tão massacradas, também tão castigadas, no finalzinho do ano passado. Vamos trazer também o trabalho do Ministério Público. Ele cria uma comissão para investigar a responsabilidade da rebelião do Corpagem. Os contratos de empresas que administram os presídios também vão ser investigados. É importante para você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, também serão investigados. A Humanizare, que era a terceirizada, que prestava esse atendimento dentro dos presídios, que eram os agentes que fiscalizavam e cuidavam, os agentes penitenciários que cuidavam o contrato, a Humanizare vai ser investigado também pelo Ministério Público Estadual, o Ministério Público aqui do Amazonas. Então esses e outros detalhes você acompanha agora no programa da comunidade, que está começando já trazendo notícias para você aí, principalmente aí sobre saúde. Você que está acompanhando o programa da comunidade, ontem foi dia de vacinação dos garotos de 12 e 13 anos, vacinação do vírus HPV. Em 2016 as meninas foram vacinadas, teve toda uma repercussão, toda uma polêmica, porque muitos familiares achavam, entendiam, né, que as meninas sendo vacinadas de vírus, contra o vírus HPV, que é uma DST, é uma doença sexualmente transmissível, e iria desencadear nas meninas aquela vontade de manter relações sexuais e isso era um problema para as famílias. Pois bem, esse ano os meninos parece que a gente vai acompanhar aí esse andamento da vacinação. Nas meninas causa câncer no colo do útero e nos meninos pode dar câncer no pênis, câncer no ânus, ou seja, esse vírus é uma praga e ele precisa ser combatido, o vírus precisa ser combatido. E se já tem vacina, por que correr o risco? Vamos acompanhar na reportagem aqui na tela. Aos 13 anos, Lucas sabe o quanto é importante se vacinar. Isso é um meio de proteção tanto para o menino quanto para as meninas. A campanha é voltada para os adolescentes, mas os pais têm papel fundamental. A notícia que ia começar, como hoje era o primeiro dia, aproveitei e trazia ele. O HPV, uma papiloma vírus, causa várias doenças. Entre elas, o câncer do colo de útero nas meninas, alvo da campanha em 2013. Depois delas, agora chegou a vez deles. Serão duas doses. A primeira já foi hoje. A vacinação está disponível em pelo menos 182 unidades de saúde daqui de Manaus. Daqui a seis meses eles se revacinam e ficam imunes para o resto da vida. Nos meninos, o HPV pode causar câncer no pênis e até no ânus, além de verrugas genitais. A meta da campanha é vacinar 40 mil garotos com idades entre 12 e 13 anos aqui da capital. As vacinas vêm do Ministério da Saúde, bancada por eles. E a logística conosco. A vacina não tem contraindicação. A campanha começou hoje e vai seguir por tempo indeterminado. Olha só, gente, você que está aí do outro lado. Vamos parar aqui para refletir, né? Foi uma polêmica danada em 2016, por causa dessa discussão com relação à vacina contra o vírus HPV, das meninas, muitos pais, como eu estava começando aqui antes da gente colocar a matéria no ar, estavam com esse receio. Eu penso, né, e aí eu já vou usar o verbo que o Ivan Nascimento, que eu uso muito acho, e a gente não acha nada porque nada está escondido, né? A gente tem que pensar. Eu penso que o que vai motivar um menino, um adolescente, um jovem a fazer sexo é a educação que ele teve. Ele precisa ter uma educação clara dentro de casa, uma conversa clara dentro de casa com os pais. Até porque vacinar uma menina contra o vírus HPV não vai fazê-la ter sexo, fazer sexo antes do horário, antes do tempo, antes do tempo certo para que ela faça. E, igualmente, os meninos aí o comportamento já vai ser diferente, porque a gente sempre tem aquela impressão dos meninos que meu filho é garanhão, né? Meu filho aí, quanto mais cedo ele começar a pegar a garotada, mais garanhão ele é, porque ele é homem, homem tem que fazer isso mesmo e tal. Eu acho que esse pensamento é que é deturpado e faz com que as meninas e os meninos acabem tendo uma visão do sexo completamente distorcida. O sexo precisa ser conversado. Você entendeu ali que a menina menstruou, já está naquele momento ali de se conversar, entenda, você sinta o clima da sua casa, o sexo precisa ser conversado. Eu acho que pior do que você não conversar é aprender da forma errada com amigos, com os coleguinhas da classe, com os coleguinhas da rua, e que nas casas desses coleguinhas os pais não têm a preocupação que você tem dentro de casa. Quem é pai, quem é mãe, casou por amor, teve o momento ali, teve as relações sexuais no momento certo, na hora certa, deu tudo certo, a vida está seguindo bem, tem que chamar os filhos e conversar com os filhos. A falta de conversa dentro de casa faz com que os meninos e as meninas criem suas próprias conclusões a partir de parâmetros errados. E aí é que está o perigo, porque ele está aprendendo na internet sem o amor dos pais, está aprendendo com um coleguinha que vem de uma família completamente desestruturada, onde já houve várias separações, onde o pai trai, a mãe trai, tudo isso tem que ser conversado e tem que ser discutido. Ao sexo tem que se dar o devido valor, que é o valor de procriar, é o valor de expressar o amor, ao sexo tem que se dar o devido valor. E é conversando que se dá valor. É conversando que você ensina o filho e a filha a dar o valor devido ao sexo. Então tem que se conversar isso aí, não sou mãe, mas tive mãe, e minha mãe não conversou isso não em casa. Então a gente precisa ter ali, ainda bem que a gente pesquisou muito, estudou muito, e a gente acabou tendo informações para evitar que coisas ruins acontecessem, como por exemplo contra a IDST. E tem que se explicar para a filha e conversar com o filho. Ter esse cuidado, até para não ter filho antes da hora, na época que está ainda no ensino médio, sem estudar, sem nada. Vamos lá, vamos organizar para que todo mundo construa as suas famílias com carinho, com amor, não estou falando nem de casamento não, porque tem muita união estável, que tem muito mais amor do que casamento. Então tem que ter uma união, construir esse primeiro núcleo da base social, com muita dignidade, com estrutura, com amor e com decisão. E não por acaso. São 11 horas e 10 minutos. E voltando para a vacina, né? Que é o que interessa aqui. Voltando para a vacina. Ainda bem que existe vacina. Quem dera se todas as doenças tivessem uma forma de você vacinar os filhos, se vacinar, para evitar contrair determinadas doenças. E o vírus HPV causa um sofrimento danado, pode matar, pode deixar, inclusive é importante que se diga, que tem casos de câncer no pênis que teve que ter amputação de parte do pênis. E ninguém quer isso para ninguém. Estou falando sério. O HPV pode fazer isso. O HPV pode causar amputação de pênis. E aí? Como é que fica a vida desse homem? Como é que fica a vida desse rapaz? Entendeu? Fora as mazelas que é ter câncer no ânus. E para a mulher ela pode morrer. Porque você no colo do útero pode espalhar para o útero e espalhar para outros órgãos. Então vamos nos prevenir com o que tem prevenção. O estudo está aí, o Ministério da Saúde está aí. Os estudos científicos estão aí para poder melhorar a existência do ser humano nessa terra. Nós existimos e os estudos, os pesquisadores, os médicos existem para melhorar a vida do ser humano nessa terra. Então vamos parar com esse negócio de dificultar isso aí. Olha só, gente. 11 horas e 11 minutinhos. Ontem nós conversamos com você que está aí do outro lado. Ontem nós conversamos com você que está aí que teve uma paralisação parcial. Se eu não me engano foi da Eucatu ontem, né? Ontem foi da Eucatu. De manhã cedo logo, o que já está aí, já causou um transtorno danado. Hoje outra paralisação. Com o apoio do Sindicato dos Rodoviários, mais duas empresas de ônibus paralisaram as atividades na manhã de hoje. E aí foi um prejuízo danado. E quem foi que parou? A Líder, que opera as linhas da Cidade Nova, e a Expresso Coroado, que opera a linha no Coroado, que opera as linhas no Coroado. E segundo o presidente do Sindicato dos Rodoviários, o Divancinho Oliveira, As paralisações vão continuar enquanto não houver negociação entre empresas e sindicatos. O que os rodoviários estão exigindo? O pagamento dos benefícios trabalhistas. Por volta de 6h e 20h da manhã, que foram aí as horas e que as frotas das duas empresas voltaram a circular. Às 6h da manhã vão ficar até as 20h de ontem. Foi isso, diretor? Volta das 6h e 20h? Às 6h e 20h. Às 6h e 20h da manhã, né? Só que esse primeiro horário é um transtorno, né? Porque parar às 5h, começa a rodar às 5h da manhã. Como é que ficam essas pessoas que tinham que chegar aí, as empregadas domésticas que têm que chegar nas diaristas, nos trabalhos às 7h da manhã, né? Quem tem que chegar no trabalho às 6h? Tem muito laboratório, gente que trabalha em laboratório, tem laboratório que abre às 6h da manhã. Aí você que tinha que pegar o ônibus às 5h, não chegou às 6h da manhã no laboratório. Então tem muito trabalho aí, começa muito cedo e muita gente ficou prejudicada. Agora, gente, tem que se conversar. Eles estão fazendo uso do direito deles de paralisação. Direito de greve tem que ser avisado antes. Eles estão paralisando porque eles não podem fazer greve, porque tem que avisar antes. Agora, é importante que se conversem, os empresários precisam conversar. Se eles estão paralisando porque estão exigindo direitos, eles precisam ver os direitos deles atendidos. Nós estamos falando de direitos trabalhistas conseguidos a muito custo. A consolidação das leis trabalhistas está aí para poder provar que foi muito trabalho. Quem estudou aqui um pouquinho de história sabe que a Revolução Industrial surgiu à base de muito sacrifício do trabalhador. Tinha trabalhadores que trabalhavam 14 horas por dia. A mão de obra do trabalhador na época da Revolução Industrial destruiu muitas famílias, melhorou a empresa, criou muitas oportunidades de negócio para empresários. Mas o trabalhador, a mão de obra, sofreu um martírio. E a consolidação das leis trabalhistas está aí para poder garantir que os trabalhadores tenham seus direitos atendidos e tenham esses direitos atendidos às custas da preservação da saúde deles, com carga horária limitada, às custas da preservação da família dele, quando tem a cesta básica, quando tem ali o direito ao transporte. Então a gente precisa discutir isso. Se essa é a atividade de fim e os carros só funcionam com um motorista no volante e com um cobrador recolhendo o dinheiro da passagem, a atividade de fim desses empresários é o ser humano. Então é preciso que se tenha respeito. É preciso que se converse. Ninguém trabalha infeliz, ninguém trabalha sem receber seus benefícios trabalhistas. E o Ministério Público do Trabalho e a Delegacia do Trabalho tem que estar aí presente para poder trazer essa responsabilidade, cobrar essa responsabilidade do empregador, para que o empregado trabalhe sabendo que seu FGTS está sendo depositado, para que o empregado trabalhe sabendo que o seu Instituto Nacional da Seguridade Social está sendo recolhido, a contribuição. Então é assim que eles trabalham e é assim que tem que trabalhar. Olha só, gente, que horas são agora? 11 horas e 15 minutos. Uma grande quantidade de mercadorias foi apreendida hoje na bagagem de um passageiro no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. O passageiro ia viajar para fora do país, declarou espontaneamente bens no valor de 650 dólares. Mas na hora da fiscalização das bagagens, constatou-se que havia muito mais produtos não declarados. A gente está vendo aí nas imagens, né? Entre os itens avaliados em aproximadamente R$ 290 mil, estão 131 aparelhos celulares, perfumes de diversas marcas, aparelhos receptores de TV. Olha um monte de Apple aí, hein, minha gente? Um monte de iPhone, receptores de TV, fones de ouvido, camisas e até notebooks. Gente do céu! Para onde ele ia, minha gente, com isso tudo? Para fora do país? Olha só! Pega aquela imagem daqueles iPhones lá, minha gente. Eu querendo comprar um, nem que fosse parcelado em 12 vezes, hein, meu povo? Olha só quanto, quanta mercadoria não declarada. Sabe o que acontece com essa mercadoria toda? Sabe o que acontece? Eu acho que a pena é de perdimento, né? Se eu muito me lembro aí das minhas aulas de Direito Tributário, a pena é de perdimento. O que é a pena de perdimento? Eu acho que é. Vamos pedir ajuda dos meus universitários que estão acompanhando o programa da comunidade, que de vez em quando eles dão aqui uma ajuda nessa apresentadora que vos fala. Pena de perdimento é quando o fiscal tributário diz o seguinte, meu caboclo, você vai perder sua mercadoria inteira, a sua mercadoria toda, compõe agora patrimônio do poder público. É bem do Estado. Porque ele está aqui, vai ser leiloado, vai, 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 pertence ao Estado, o Estado leilou para fazer dinheiro, né? Porque o Estado não tem como depositar esse valor. E o bem do Estado, além dos bens móveis e imóveis que estão ali ao uso do serviço público, ao uso do bem comum, ele não vai usar esse monte de iPhone aí em secretarias, em ministérios e nada disso. Eu acho que foi tudo confiscado, foi tudo confiscado e ele teve pena de perdimento. Tem quase pressão. Vamos lá, pessoal que está em casa aí assistindo o programa da comunidade. Agora, desde essas... Olha, gente, só fazendo um parâmetro aqui, tá? São 11 horas e 18 minutos. Vamos ficar aqui atentos aos telefones, principalmente Defesa Civil, porque está chovendo muito forte na cidade agora. Pessoal que está em casa, em área de risco, tomem cuidado, fiquem atentos. Procurem logo a casa de parentes, porque está chovendo muito forte. Vamos lá, tem que começar a fazer esse mapeamento aqui da cidade. Você que mora aí na Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, vai avisando pra gente o que está acontecendo. Que se for o caso, a gente já chama logo a Defesa Civil aqui no ar. Vamos lá voltar aqui pra situação aqui dessa apreensão de quase 300 mil reais. A legislação determina, desde o ano passado, a legislação é assim. Você saiu da cidade, saiu do país ou entrou no país, tua mala pode ser aberta. E é o seguinte, a Receita Federal olha a tua cara e diz assim, o pessoal aqui está com cara de estar levando coisa a mais aqui nessa mala. Recolhe aí, vamos abrir a mala pra ver o que tem. Não tem mais critério nenhum. Mesmo, aliás, eles é que sabem os critérios deles, mas qualquer pessoa pode estar sujeita a ter a mala aberta na hora de embarque internacional ou doméstico. Embarque internacional doméstico. Na hora do desembarque, também. Quem está vindo lá dos Estados Unidos sabe que quando a gente passa aqui na Receita Federal, na alfândega, aqui na Polícia Federal, eles podem dizer, vai ali pra aquela salinha. Vamos ver o que tem aqui na tua mala. Pra ver se realmente o que tem aqui é só roupa ou bens de uso pessoal. ou se tu está querendo vender Victoria's Secret aqui na cidade. Que acontece isso, né? Tu vai querer vender Victoria's Secret? Não. Traz pra lembrança pras amigas. Vai vender no pote. A não ser que você declare aquele bem como um bem que você está trazendo pra dentro do Estado, do país, pra comercializar. Caso contrário, não pode. São 11 horas e 20 minutos, o cara está saindo daqui e acha que o Brasil está esculhambado, né? Acha que o Brasil é esculhambado. Brasil não é esculhambado. Eu queria saber... O diretor Ivan Nascimento está dizendo aqui no meu ouvido, pra onde é que o caboclo vai com esse monte de iPhone? Eu não sei qual é a vantagem. Aí eu vou realmente dizer que não sei. Eu não sei onde foi que ele pegou esse iPhone. Porque a gente não tem aqui nenhuma loja no distrito que fabrica iPhone. Não temos, não é isso? Nós não temos, eu acho que não. E aí o cara comprou esse iPhone de onde? Ele pegou emprestado, gente! Pegou emprestado e não vai poder devolver. É essa que é a realidade. Porque o pessoal tem que sair daqui pra ir lá pros Estados Unidos, comprar o iPhone que quiser, ou o iPad, ou o que quer que seja da Apple, pra uso pessoal. Vende teu iPhone por aqui, deixa teu iPhone aqui. Vai lá e compra pra uso pessoal. Pode. Você habilita um número e traz o teu iPhone pra cá. Pra uso pessoal. Agora tu botar 5, 6 iPhones dentro da tua mala, é pedir pra ser parado na receita lá dos Estados Unidos, na alfândega dos Estados Unidos lá. É pedir pra ser parado. Aí o cara arrumou um monte de telefone, esse monte de telefone, porque se ele entrou no Brasil importado, pagou uma carga tributária enorme. Porque todo o país coíbe importação e incentiva a exportação. O que que quer dizer com isso? Como é que o país faz isso? Diretor, tu me dá o sinal aqui, tá diretor? Tô te esperando aqui, tá diretor? Olha, como é que o país faz isso? Põe uma alíquota de importação alta e diminui a alíquota de exportação. Entendeu? A alíquota é aquele valorzinho percentual lá, é aquele valorzinho percentual lá pra poder incentivar a exportação, ou seja, você produzir aqui dentro do país, vender pra fora. É uma taxa de nada. Agora, quando tu importa, meu filho, aí tu paga o absurdo. É por isso que o iPhone que tu compra aqui no Brasil, com dinheiro, com real, é um preço desse tamanho, e o iPhone que tu compra nos Estados Unidos é um preço desse tamanho. Então, aí, como é que esse homem tirou daqui, essa pessoa tirou daqui de dentro? Esse monte de iPhone vai levar pra onde, minha gente? E como é que ele pagou isso aí? É a pergunta que eu não queria saber, viu? 11 horas e 22 minutos, mas tá aí, perdeu tudo, foi tudo confiscado pela Receita Federal, e vai resolver depois aí o poder público que vai fazer com ele. Com essas imagens, a gente vai pro intervalo, volta já já. É, a casa caiu. É, a casa caiu. É, a casa caiu. Legenda por Sônia Ruberti